É dele também, queremos a capela. Ah, quer a capela? Pode fazer uma capela? Claro, claro. Pode fazer agora? Claro, posso. Ok, faz a capela. Vamos à capela. Logo após a capela do Anderson, vamos ao break. Não troca o canal, este é o maior show, o show do feio de segunda, sexta, da 16, da 16, da 16, da 19, são 13 horas de show de segunda, da sexta. Vamos à capelinha aqui do Anderson. E logo após Francisco, ao break. E, ó, o Celso mandou um SMS, notícia, mandou-te um abraço. O Celso notícia. Vamos à capelinha, Anderson. Bora! Eu vou avançar, não vou recuar, vou lutar, sei que vou perder, mas também sei que lá no final eu serei vencedora. Mano, eu só quero ser rico pra comprar coisas que não consegui quando era pobre, era pobre. Só a morte é meu ponto final, enquanto eu viver vou continuar. Que se dane, quem tentar me parar, eu não vou ligar. Mano, eu só quero ser rico pra comprar coisas que não consegui quando era pobre. E eu só quero ser rico, eu só quero ser rico, eu só quero ser rico, eu só quero ser rico pra comprar tudo aquilo que não consegui quando era pobre, era pobre. Nós, canta muito bem ele, né? Canta muito bem, canta muito bem. Vamos a um break. Tchau, tchau.